Olá pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e hoje vamos falar aqui deste casaco que vocês estão a ver, aqui do meu parceiro da RSW Motoware, estamos aqui a falar do modelo pierce, neste caso na cor vinho e vai estar também disponível na cor azul, a cor vinho condiz mais aqui praticamente com a minha moto e com as cores do meu canal, daí também ter optado por esta. Em termos de tamanhos, vai desde o S até o XXL e é um casaco que vocês podem ver dá para todas as estações, qualquer tipo de moto e nomeadamente nos dias agora de inverno que está bastante frio com o forro interior que eu tenho, vou muito quentinho para as minhas deslocações casa-trabalho e trabalho-casa. Em termos de constituição do casaco, o que é que nós temos aqui? Nível exterior, poliéster 600D, temos material refletor nos braços, nas costas, aqui nesta zona toda aqui à frente no peito, vocês podem ver este material todo refletor e depois temos a particularidade de ter três bolsos, estes dois aqui em baixo com excelente espaço, onde eu tenho as minhas chaves e a minha carteira e depois mais um bolso aqui, se vocês quiserem levar, por exemplo, um telemóvel pequenino, pequenino, traspers, aqueles mais ultra já não devem caber, mas os outros normais conseguem caber aqui nestes bolsos, todos com molas de pressão, o que eu gosto. Aqui na lateral, uma das particularidades deste casaco, nós temos aqui estes ajustes com molas de pressão, que vocês, se necessitarem, dependendo do tipo de moto que estão a conduzir, podem ajustar para aí terem uma condução mais agradável, não te gostem mesmo disto. Conseguem também ajustar aqui na zona lateral, portanto está um casaco bastante completo. Já para não falar, que também temos as proteções dos ombros, cotovelos e costas, está tudo incluído aqui no preço do casaco, falar em preço vai estar no final do vídeo, o valor deste casaco, acho que há volta de 186 euros, mas vocês podem ver isso, como eu disse, no final do vídeo, ou em baixo na descrição, se estiverem com mais pressa. Em termos de mangas, nós temos então aqui já um zip que abre em dois sentidos, de baixo para cima ou de cima para baixo, nomeadamente vocês podem fechar assim, para ter aqui o ajuste na zona do pulso, se abrirem neste sentido, tem aqui uma ventilação com uma malha, que nos dias mais quentes vais dar muito jeito, se quiserem um ajuste ainda mais apertado, tem aqui também o velcro para o poderem fazer. Como eu falei, temos aqui o material também refletor, as proteções já aqui estão, e acho que é um casaco que está bem conseguido. Mais ventilação, temos então aqui assim na zona dos ombros, também temos ventilação e aqui na parte de trás das costas, nós também temos duas zonas de ventilação, que obviamente não no inverno, mas no verão, se torna a viagem muito mais agradável. O que é que eu gosto também? aqui na zona do colarinho, nós temos fecho com velcro e também com ímã, portanto dá uma segurança maior aqui na zona de fechar, e fechou e apertou com o ímã. Depois para abrir o casaco, muito simples, molas de pressão, primeiro nível, segundo nível temos o velcro e depois por baixo abrimos então o zip, onde nos é apresentado o forro interior, que neste forro nós temos dois bolsos, um bolso em cada lado, sendo que o do lado direito mais pequeno que o do lado esquerdo, um bolso interno já do casaco, que neste caso aqui eu presumo que seja impermeável pela qualidade do material, e se vocês quiserem podem retirar o forro, tirando aqui o zip, ok? E tem então aqui mais uma malha de proteção no casaco, temos então o sítio para colocar as proteções nas costas, que já está incluído, portanto acho que aqui é de nível 1, e temos também um zip para vocês poderem fazer o pandan, o conjunto com as calças deste casaco, ou outras calças que eles tenham da mesma marca, que de certeza absoluta que irão servir com este zip que nós temos na traseira. E pronto, está aqui feita a apresentação deste casaco da RSW, vocês reparem, já que estamos aqui, ele fica aqui um bocadinho ondulado, eu só tenho que fazer abrir, já fica com um acento melhor, posso abrir dos dois lados, portanto tem esta pequena grande particularidade, para mim faz a diferença, neste momento estou a conduzir uma scooter, daí as minhas pernas estão mais altas, daí ele fica aí e eu consigo libertar, portanto é uma das coisas que eu gosto imenso neste casaco, e do pelo razão que eu tenho optado cada vez mais andar com o mesmo. Dito isto, eu espero que vocês também gostem aqui do canal, e se gostam do canal, vocês já sabem o que é que tem a fazer pessoal, é isso mesmo, se inscrever, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que o vosso amigo Speedfire PT da RSW, fui!